Olá pessoas, hoje vamos mostrar para vocês como aumentar a tela do seu celular em até 8.2 polegadas com esse suporte aqui super fofo que você encontra no mercado livre ou nas lojas da China ele é bem fácil de montar, na verdade é uma lupa ampliadora de tela pessoal é só você encaixar seu celular aqui atrás nesse suporte e encaixa aqui na frente para que a tela não caia mas de jeito nenhum ela vai cair porque ela fica bem firme e olha só pessoal, é só você encaixar aqui atrás, vou colocar num vídeo aqui do nosso canal e olha só a diferença, seu celular lá atrás e a imagem aqui na frente bem maior que dá para você assistir de longe, dá para você fazer suas coisas aí no seu escritório, na sua cozinha aonde você quiser, no seu quarto e aí a tela vai ficar bem maior para você assistir e assim você vai aproveitar muito mais suas séries, seus vídeos, seus desenhos, o que você quiser olha só que bacana, eu vou mostrar lá no quarto, no escuro, como fica olha o celular lá atrás e olha só a diferença agora pessoal adorei, espero que vocês tenham gostado dessa dica porque é bem baratinho pessoal, não custa mais do que 12 reais no mercado livre mas como eu disse, você também encontra nas lojas da China em outros modelos e tamanhos também tem para celular e tem para tablet o do tablet é bem maior se você gostou dessa dica compartilha para os seus amigos que tem sempre um querendo uma dica bacana dessas beijo pessoal e até o próximo vídeo tchau tchau